Amigos, seu azote, novamente vou cantar a música do amado Batista, Mousa Bonita, a live dos namorados. Minha moza bonita, eu pico o tempo todinho, só pensando em você. Eu só sei que eu preciso muito, muito encontrá-la, eu preciso te ver. O meu amor é tão grande, mas não sei o que faço, pois não tenho você. Fico sonhando acordado, esse sonho é impossível, esse sonho é você. Minha moza bonita, eu continuo pensando, e o pensamento é você. Você é tudo o que eu sou, e você tira meu sonho, eu não consigo te ver. Você é tudo o que eu sou, e você tira meu sonho, eu não consigo te ver. Minha moza bonita, eu fico o tempo todinho, só pensando em você. Eu só sei que eu preciso muito, muito encontrá-la, eu preciso te ver. O meu amor é tão grande, mas não sei o que faço, pois não tenho você. Fico sonhando acordado, pois esse sonho é impossível, e esse sonho é você. Minha moza bonita, eu continuo pensando, e o pensamento é você. Você é tudo o que eu sou, e você tira meu sonho, eu não consigo te ver. Valeu, abraço!